Salve, salve família! Beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um vídeo pra vocês de jogos para PC, mano. Esse aqui é o Capital, é um jogo brasileiro, feito por brasileiro, tá? E esse jogo, mano, tá muito da hora, tá? Eu vou tá falando aqui, mostrando, a gente já vai tá entrando aqui no jogo. Mas primeiro, galera, até mesmo antes de começar o vídeo, antes de começar o jogo, já peço aí o apoio de vocês pra ajudar no desenvolvimento desse jogo aqui. Porque o desenvolvedor desse jogo, que é o Bruno Santa, ele tá precisando arrecadar uma grana pra gente poder pôr esse jogo na Steam, pra que você possa tá jogando ele. Ele tá em fase de teste, ele disponibilizou umas cópias aí para algumas pessoas testar, e graças a Deus a gente foi um dos escolhidos aí pra tá testando esse jogo Capital, que tá muito da hora, tá? Ele conta com sistema de ranking, eu acho que é assim, né? Eu tava com um real, agora sou dois reais aqui, uma ponta aqui, sistema de ranking. Ele tem esse modo Play Copy, que futuramente vai ser o modo história, só que ainda não tem nada aqui. Esse aqui ainda não sei bem o que vai ser isso. Por enquanto tá funcionando esse modo aqui, que é o Play Multiplay, que eu já vou tá mostrando pra vocês, tá? A gente tem aqui um inventário, onde tem as armas aqui, você pode escolher aqui qual handout que você quer mudar. São dois modos de armas, dois modelos que você vai selecionar. No caso que eu tô com a IA2, vou tá pegando aqui uma... Tem a Sniper, tem... Vou jogar de parafal, mano, parafal... Olha o PD aqui, essa OPD parece que tá bacana. Vou marcar aqui o PD, tá? Como arma primária. Na arma secundária, a gente tem aqui a M9, SW e a Clock. Vou pegar a Clockzinha mesmo, né? Mele não tem nada. Letal a gente tem chinelo pra atacar nos caras. Tá? Você vai pegar aqui o seu chinelão aqui, ó. Vai jogar nos caras. Não letal não tem nada por enquanto. Beleza? Aqui são as armas. Nós temos também aqui... Vou botar Play Mode, ainda não tá funcionando. Tá? Passa, são seus amigos, que você vai adicionar aí no jogo, né? Quando você estiver jogando, você adiciona eles pra você estar jogando. Tem as suas estatísticas. Temos aqui a região, que é pra você escolher o ping. Tá? Não escolhe South America. É um jogo FPS online, tá? Muito da hora. Temos configurações, pra você colocar aqui a resolução que achar melhor pra você. A qualidade e tudo mais, tá? Temos aqui Logout, pra você fazer login da sua conta. E fazer Logout, quando você for sair. Tá? E agora vamos aqui aos modos, cara. Esse jogo, mano, tá muito legal. Lista sala é o modo PvP, né? Você viu aqui que tá escrito que é PvP. Lista sala vai mostrar as salas que estão jogando agora. Só que ainda não tem nenhuma por enquanto. É... Criar sala e procurar sala. Procurar sala, você vai escolher aqui qual o modo que você vai procurar sala. Deathmatch, tem Deathmatch, Domination e Gun Mod. O Gun Mod, mano, ainda tá em fase de construção. Então eu não vou jogar ele, não. Eu gostei de jogar muito. Foi o modo aqui, ó. Criar sala. Eu gostei de jogar esse modo aqui, que é o... Deadmatch mesmo. Deadmatch. Que é por tempo, né? Então eu vou colocar 5 minutos pra gente estar gravando esse vídeo. Aqui você escolhe o mapa. Eu vou escolher o mapa Vidigal, que eu achei muito da hora esse mapa. Tá? Tem o Vidigal. Também tem esse outro aqui. Rua de Baixo também achei legal. Tá? Jardim Iraque. Todos os mapas estão muito da hora, tá? Em breve vou estar trazendo vídeo de outros mapas, beleza? Aqui é o nome da sala que você vai colocar. Vou colocar aqui mapontes. Yt vai ser o nome da nossa sala. Tempo. Quantos players podem entrar na sala, tá? Eles colocaram no máximo 8 players pra não ficar lagando. Então seria 4v4, né? Então vamos colocar aqui 6 players. Vai ficar 3v3. PlayNeds. Eu não sei o que é essa parte. E bots. Se você quer com bots. No caso aqui vão ser 6 players. Só que vão incluir bots. Enquanto não tiver player vai entrar bots, beleza? Conectividade online. E criar sala. Poderia criar offline ali. Seria uma sala offline aqui só pra eu jogar. Aí aparece a barrinha aqui carregando. A primeira vez que você fizer isso vai demorar um pouco mais. Na segunda em diante já não vai demorar tanto. São dois times. Você pode escolher time red ou time blue, tá? Você também pode expectar, né? Ou seja, só assistir. Eu gosto de jogar com o exemplo do time red. Tá? Spawn. Pra gente iniciar. E bora lá, mano. Aqui, ó. Você já começa aqui, ó. Bora lá. Aqui, mano. Aqui é um contra todo mundo, mano. Ó. Ó, tá atorando. Eita. Nossa, nem vi de onde foi que veio a bala, mano. Nem vi de onde veio o tiro, mano. Só tomei. Tomei de boneco agora, hein? Opa, passos, passos. Nossa, tomei, mano. Tomei, tomei. Os bots aqui, mano. Os bots são violentos, velho. Você tem que tentar dar capa logo. Porque senão, mano... Lá. Já tomei, ó. Já coloquei a capa. Toma também agora. Esse já foi. A vida aqui... Você pode coletar as armas dos caras que tá no chão, ó. Peguei a arma desse aqui. Tô escutando passos aqui. Ai. Eu nem tenho, mano. Fiquei preso no cantinho. Tomei. Bora, bora, bora. Peguei por cima. Achou fechado, hein? Tem que tomar cuidado na hora que você for lutear o cara. Pra você pegar as armas. Tem umas armas aqui que tem uns acessórios muito loucos. Olha, olha. Nossa, fechado. E tinha dois. Nossa, já escordei por um pouquinho. Ai. Pegou. E Nini deu a batida? Opa, nas costas, nas costas. Eita, do outro lado também. Tome, pegou. E Nini deu a batida? Peguei a arma dele, peguei a arma dele. Ih, caralho. Tá de 12. Esse aqui tá de quê? Essa aqui é Snipe. Essa aqui. Essa aqui é boa. Vamos fugir, vamos fugir. Pegar a distância pra gente poder usar Snipe de boa. Ó. O mapa ainda não tá 100%, galera. Então tem alguns pontos que ainda são escuros, tá? São limbo. Caralho, meu irmão. Essa aqui foi a primeira vez que eu peguei essa arma. Ah, já foi. Já foi. O cara tá vindo. Mataram ele. Olha lá. Ah, mano. Essa daqui é a sensibilidade. Ai, ai. Nossa. Não consigo jogar de Snipe. Aqui, tá aqui, tá aqui. Mataram ele, mataram ele. Corre, corre, corre. Vamos pegar. Merda. Nossa, mano. Tô só morrendo, velho. Não dá dando tempo, não, velho. Vou pegar aqui por cima aqui. Vai tomar tiro, animal. Bota a cara, mumbá. Pera aí, pera aí. Caralho, moleque. Não acertei ninguém. Caralho. Meu Deus do céu, mano. Pinei muito, velho. Tem muito recall, velho. Vem pro pau, arrombado. Opa. DPS, tô acelado. Ai, agora eu consegui. Vou correr, vou correr, vou correr. Tinha nas costas. Tem um vindo aqui, tem um aqui. Ai. Deu não, mano. Mano, é muito frenético, velho. A trocação aqui. Você tem que ir rápido. Vão vacinar, vão vacinar, vão vacinar. Tome. Inílio da batida. Dá, arma, dá, arma. É bom. Merda. Olha, essa aqui já tem um silenciador ali na ponta. Silenciador invocado aqui. Ai, pensei que nem ia matar. Nossa, já tinha outro atirando. Opa, tem um vindo aqui. Pera, 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 pera. Corre, corre, corre. Não veio não, veio atrás. Não precisa que ele vim atrás. Olha lá, olha lá. Não conseguiu notar. Pô. Vocês estão situando o helicóptero, mano? Tem um helicóptero aqui em cima sobrevoando. Põe, correu aqui, correu aqui. Vou pegar, vou pegar. Bota a cara, filha da puta. Peguei os dois. Boa. Ai, ai. Pieda. Vou fugir, vou fugir, vou fugir. Que eu tenho que recuperar a vida. Pera. Muita calma nessa bola. Ai, pera aí. Esse cara spawnou aqui dentro. Pegaram ele, pegaram ele. Caramba. Ai, spawnou, spawnou, spawnou. Olha o celular do cara. Animal. Esse celular não foi aqui não, galera. É lá no jogo, tá? Meu Deus. Perdi. Ah, a castela foi a que matou mais, ó. Então eu perdi, não consegui matar muito. Não vai aparecer o placar. Deixa eu ver se vai aparecer o placar. Acho que não vai aparecer, não. E aí quando termina a partida, você já pode escolher outro modo, tá? Você pode ir Domination aqui, ó. No Vidigal. Vamos escolher esse aqui. E assim você vai girando as partidas, cara. E é frenético assim, é rápido, tá? Se você não tiver arma, porque as armas vão ser compradas no jogo, Você pode pegar as armas dos caras que caem no chão, entendeu? Ó, agora esse modo que eu escolhi já é time. Que é um time contra outro time. E a gente vai ter que pegar as bandeiras, né? É tipo bandeira, né? Que tem lá. E aí, proteção de spawn aqui, ó. 10 segundos. Esperando ali, ó. Pronto. Foi sim. E a gente tem que ir pros pontos pra pegar e fazer os pontos virar vermelho. Virou vermelho esse aqui. Tem um lá naquele ponto lá, mas não dá de ir por aqui. E aí você tem que proteger eles, tá? São durante tantos minutos ali. Cada vez que você faz o ponto... Calma aí. Ó, passando aqui. Ó o sonzão. O pagodão rodando. Bora aqui. Aqui tem um ponto aqui. Eu vou tentar ir nesse aqui. Se eu não morrer antes, ninguém me encontrar antes. Ah, foi só eu falar. Nossa, me amassaram, velho. Foi só eu falar. Parado. Ai, morri. Nossa, mano. Não dá tempo não, velho. Ai, agora você tomou. Achou fechado, hein? Agora você tomou, doidão. O cara tava na nossa base, mano. Quero pegar a arma. Aí, peguei a arma dele. Não, essa arma é ruim. Ah, essa aqui é boa. Agora lá. Ó os carinha ali, ó. Os NPC. Ah, tá NPC, mano. Ai, que sorte. Fechão fechado, hein? Tô querendo ir nesse ponto azul aqui, ó. Aqui, ó. Pronto. Vai virar vermelho. Beleza, virou vermelho. Bora pro próximo. Vai tomar, hein? Opa, opa. Olha, olha. Tomei, 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 tomei. Corre, corre, corre. Nossa senhora. Tô tomando dos dois lados. Caralho. Tem um de Snipe, doze. Eu vou tentar pegar esse. Bota a cara, arrombada. Pegar esse ponto aqui. Vai, vai. Olha lá, vai. Merda. Tá, vamos fugir, vamos fugir. Tá, conseguimos deixar esse vermelho. Vamos pegar o outro ponto aqui. E o legal desse jogo, galera, é que dá de você usar a cal do jogo, tá? Tem cal no jogo. Ah, esse é parceiro. Peraí, recarregando. Parada aí, velho, então, vai. Ih! Vamos lá, vamos lá. Tá 51 anos, cara. Achou fechado, hein? Você que é parceiro? É parceiro, velho. Peraí, peraí. O ruim é que eu nunca sei, mano. Quem é parceiro, quem é parceiro e quem não é, velho. Assim, esse modo aqui. Nossa! Quando eu vi os caras. Olha lá, vai destruir o helicóptero. Merda. Tem para o pau arrombado. Ai! Vai, vai. Protege, 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 protege. Boa. Mano, a gente tá levando o pau dos caras. Mano, a gente tá levando o pau dos caras. Tá legal, já ficou vermelho. Aqui, ó. Ficou azul aqui. Roxo, sei lá. Cansei. Ué, cadê esse carro lá? Tão lá do outro lado agora. Bora, 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 bora. Tão aqui, tão aqui. É, perdemos, mano. Essa vez não deu, não. Fiquei correndo muito. Os caras estavam bem distribuídos. Mas esse aqui, mano, é o jogo capital, velho. Eu, particularmente, gostei demais, mano. O jogo tá muito da hora, tá? Vou tá mostrando aqui pra vocês aqui como tá muito da hora. E você pode tá entrando lá, mano, no Instagram. No Instagram aqui do Bruno Santa. Vou tá deixando o link aí na descrição. Lá tem os links pra você tá contribuindo e ajudando no desenvolvimento desse jogo aqui, tá? Pra ele poder conseguir colocar ele na... Ele quer colocar... Ele quer colocar esse jogo na Steam pra que todo mundo possa baixar. Mas pra isso precisa pagar uma taxa lá de publicação, parece, tá? E aí é isso que a gente tá pedindo aí. Tem um Petron, um Patron, sei lá. Pra você patrocinar o jogo, né, mano? E aí você patrocinando, você vai ter umas regalias. Se você entrar no link ali, olha lá. Tem um que você vai ter o nome de um NPC. Outro que você vai ter uma pichação com o seu nome. Bem interessante, galera. Eu gostei demais. Comenta aí o que você achou desse jogo, mano. Tá da hora? Não tá? Depois eu vou trazer um outro vídeo explicando melhor como é que tá o jogo. Bem bacaninha. Porque esses modos que tem aqui, por enquanto, são modos muito rápidos, tá? Você tem que correr muito e tal. A menos que você coloque aqui um play, multiplay, coloque poucas pessoas. E aí você vai conseguir andar mais no mapa, ver mais legalzinho, tá? Eu vou fazer um vídeo assim meio bacana pra vocês. Mas o vídeo é esse, mano. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o likezão aí pra fortalecer. Tamo junto. É nóis. Valeu. Fui.